Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vítio, seu amigo. E esse vai ser o novo conteúdo do meu canal, que vai ser entrevista aos meus amigos do Paradeus Porto. Hoje eu estou com o meu amigo Mateus. Mateus, me diga um pouquinho da sua história, por favor. Então, eu nasci primaturno de 6 meses, dei hidrocefalia e tenho paralisia cerebral. 5% do meu lado direito é menor que o lado esquerdo. E quando eu estava lá, eles falavam para minha mãe que eu não ia andar, que eu não ia falar, que eu não ia sentar, que eu ia ser super dependente da minha mãe. Mas hoje você está aqui, firme e forte, com meus 21 anos e treinando tudo. Parabéns, Mateus. Você é uma inspiração para todos nós. Obrigado. Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já Bom, gente, eu vou entrevistar também outros meus amigos do Paradeus Porto. Bom, por enquanto é isso. Também, gente, dá like, se inscreva, ative o sininho da notificação e tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.